Não há muito que eu não dividir Com você, por onde andei Que o amanhã vai existir Eu soube e ainda sei De repente vejo aqui Um caminho que eu não vi Pra onde pode me levar Não me cabe perguntar Quem está certo, quem errou Quem partiu ou quem ficou Todo rio segue o leito É o destino, eu aceito Amigos, nunca dizem adeus Nunca dizem adeus Bem, boa sorte Tá, o mesmo Nunca dizem adeus Amigos, nunca dizem adeus Não tem adeus Amigos, nunca dizem adeus Amigos, nunca dizem adeus Obrigado.